Opa! Mais um vídeo aqui pra vocês. No vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês os CDBs do Banco do Brasil. Será que com essa taxa selic, com esse CDI, ainda tá valendo a pena agora em 2023? Se você tem alguma dúvida, vem comigo nesse vídeo, mas antes já se inscreve, curte, deixa aí suas dúvidas, comenta, liga o sininho de alerta pra receber os próximos vídeos. Eu quero te mostrar na prática, eu vou mostrar aí na tela do celular, se vale a pena você ainda ter um CDB do Banco do Brasil agora em 2023. Pessoal, comecei a gravar aí a tela do celular, tá? Espero que vocês estejam vendo aí. Vou mostrar aqui pra vocês, já tô aqui na tela de investimentos. Se você ainda não tem nenhum investimento, você vai precisar aí fazer um cadastro no Banco do Brasil, completar aí alguns formulários, pra ele traçar teu perfil de investidor, pra que ele comece a oferecer aí opções de investimento pra você, além da poupança. Então hoje a gente vai se ater aqui ao CDB, eu vou clicar aqui em investir. Se você não sabe o que é CDB, Certificado de Depósito Bancário, né? Pra quem tá chegando também aqui a primeira vez. Certificado de Depósito Bancário são os títulos que os bancos emitem, como se estivesse ali emprestando dinheiro pra você em troca, ele vai te dar uns juros e vai ficar ali com a parte do lucro. Então vamos lá, vou clicar aqui na opção de investir, aqui vocês estão vendo que tem vários outros investimentos, né? Fundo de investimento, o próprio CDB que a gente vai falar hoje, LCA e o LCI, poupança, previdência, ações, tesouro direto e tem outras opções de investimento aqui que a gente não vai se ater hoje. Então vou clicar aqui no CDB, vou só borrar essa parte aqui dos investimentos, tá? Pra vocês. E como vocês estão vendo aí, o valor mínimo é de 500 reais hoje no CDB. Então eu vou simular aqui para 500 reais. Lembrando, gente, isso aqui é só um vídeo educativo, não tem finalidade aqui de indicar nenhum tipo de investimento, é só material de estudo pra que vocês possam se aprofundar, melhorar aí na sua caminhada de investimento, certo? Então vamos lá, mínimo aqui de 500 reais. Aqui ele já vai mostrar as opções que a gente tem hoje, agora em maio de 2023, tá? Com esses rumores aí, com esses rumores não, é certeza que mais pra frente a taxa Selic vai baixar, mas por enquanto que o presidente do Banco Central está se opondo aí ao governo, né? As chances da Selic baixar são menores, né? Mesmo o governo pressionando, até 2024 vai ficar aí essa disputa, essa briga aí na questão da taxa de juros, porque o presidente do Banco Central tem uma visão de economia e o restante do governo tem outra visão. Então vamos lá. A primeira opção aqui, gente, com liquidez, é o BBCDBDI, certo? Aqui ele está dizendo que é pra até 1.800 dias. Quando ele diz com liquidez, pra você que ainda não sabe, liquidez diária, depois de um dia você pode tirar, você pode tirar o seu investimento a qualquer momento, você coloca e pode tirar. A única ressalva que eu tenho pra essa questão do investimento de você tirar com poucos dias, é que se você tirar com menos de 30 dias, você vai pagar um imposto chamado IOF, tá? Um imposto pro governo. Ele faz isso justamente pra desestimular que você tire o seu investimento com menos de 30 dias, certo? O IOF ele é regressivo. O trigésimo dia ele vai estar ali em 96% e o último dia, o primeiro dia ali, né? Na verdade, o último dia dos 30 dias vai estar ali em zero, né? Vai zerar esse IOF pra você não pagar o imposto IOF. Então vamos ver aqui. Aqui o Banco do Brasil está oferecendo uma rentabilidade nesse CDBDI de 95%, certo? Se eu clicar em aplicar, ele vai mostrar aqui as opções, ele vai mostrar mais instruções. Aqui vamos clicar. Ele vai mostrar 95%, certo? A taxa fixa 95% do CDI. A liberação do resgate poderia ser daqui a dois dias, só que como eu disse, não vale a pena por conta do IOF. O vencimento vai pra 12 de 4 de 2028. Então são 5 anos, né? 1.800 dias aí. E aqui ele mostra a data da aplicação e pede pra me confirmar. Então vamos voltar e vamos aqui pro próximo, que também é com liquidez diária. Só a diferença entre um e outro, se você perceber, é que esse é o BB CDB progressivo 1.800 dias. Aí olha como é bom entender de português. Aqui ele está dizendo o quê? Taxa de rentabilidade do CDI até 100%, certo? Ele não é 100%, ele vai até 100%. Então eu vou clicar aqui pra vocês poderem ver, vocês vão entender melhor do que eu só falando. Eu vou clicar em aplicar e ele vai explicar melhor. Aqui, a rentabilidade aumenta conforme o tempo em que o dinheiro permanece aplicado. 1 a 180 dias vai pra 90%, 181 a 360 dias, 92%, 361 pra 720 vai pra 96% do CDI, e 721, que daria aí 2 anos, até 1.800 dias, que seria aí os 5 anos, vai pra 100% do CDI. Então é até 100%, quanto mais tempo você deixar investido o seu dinheiro, o seu investimento, mais rentabilidade vai ter, certo? Então aqui é simples, como ele está falando, BB CDB progressivo, mínimo aqui de 500 reais, até 100%, e esse aqui também vence na mesma data, até 12 de 4 de 2028. Vamos continuar aqui, porque eu tenho muita coisa ainda pra falar, fica comigo aí até o final do vídeo, tá? Eu vou dar algumas dicas. Agora, são os CDBs sem liquidez. Sem liquidez, gente, você só pode tirar no vencimento, naquele vencimento que você contratou, no vencimento do contrato. Hoje, antes, com a Selic que estava mais estável ali, sem saber se ia subir, se ia descer, o Banco do Brasil oferecia outras opções de CDB. Hoje, a gente está com duas opções, tá? Agora em maio, é o CDB pré 360 dias e o CDB pré 720. Qual a vantagem de um e de outro? O CDB de 360 dias, ele está pagando 10,68. É fixo, ele não está pagando CDI. Só que se você contratar agora e a Selic com a CDI baixarem, vai continuar 10,68 até vencer esse contrato. Aqui, eu contrato hoje 9 do 5, e a data de vencimento seria para 3 do 5 de 2024, daqui a um ano. E você também só pode tirar daqui a um ano, os 360 dias. Você não pode tirar antes. Se você tirar antes, você provavelmente perde a rentabilidade ou você nem consegue tirar aqui, se for bloqueado pelo Banco do Brasil, tá? E o CDB pré 720 são os dois anos. Você só pode tirar daqui a dois anos. Ele começando hoje 9 do 5 de 2023 e finalizando 28 do 4 de 2025. Só que ele está pagando menos, gente. Ele está pagando 9,47. Por quê? A previsão é justamente que a Selic baixe. Então, o banco aqui, ele está se antecipando. Ele te oferece uma taxa fixa, mas ele está se antecipando, prevendo que a Selic vai baixar junto com o CDI. Por que eu estou falando da Selic e do CDI? A Selic é a taxa referencial da economia, certo? Então, hoje ela está 13,75 e o CDI sempre é menos 0,10% da Selic. Uma coisinha que eu não falei, um bônus, provavelmente você ainda não sabe se você é novo aqui no canal. CDB, gente, Certificado de Depósito Bancário, você vai pagar uma taxa de imposto de renda. O Banco do Brasil, ele não explica aqui, mas eu vou colocar essa taxinha aqui para vocês, para você não ser pego desprevenido. Aquela rentabilidade que você vê ali, quando você vai sacar, você vai ser descontado. Eu não sei se o Banco do Brasil mostra, eu tenho um CDB aqui, mas não lembro se ele mostra. Mas posso ver depois. Então, a taxa do imposto de renda, ela também é regressiva. Eu vou mostrar a tabela, eu não sei decorado, então me corrijam aí que eu vou só mostrar na tabela. Mas até 180 dias, você paga 22,5%. Aí depois de 180, mais para frente, você paga 20%. Mais para frente, acho que depois de 361 dias, você paga 17,5%. E depois de dois anos, 721, você paga 15%. O cálculo é simples. Você pega aqui, por exemplo, se esse CDB, eu vou colocar aí na tela o cálculo para vocês aprenderem. Se esse CDB está pagando 100% do CDI, então se o CDI está 13,65, então 13,65 vezes os 22% ou vezes os 20%. Vamos botar aqui os 20%. Então vamos arredondar. Vamos dizer que o CDI tivesse a 10%. 10% vezes os 20%, menos os 20%, daria aí 2% de desconto. Então, na real, o CDB ia render 8%. Mas aqui no nosso caso, eu vou até calcular aqui, eu vou entrar, porque senão pode confundir a cabeça de vocês. Eu vou colocar aqui. Hoje o CDI está 13,65. E se eu deixar o investimento por mais de 180 dias, eu já pago 20% de imposto. Então eu pego 20%, menos 20%, ficaria aí 10,92 o real. E divido por 12% para eu saber qual é a taxa do CDB hoje. A taxa desse CDB seria aí 0,91. É uma taxa boa? É uma taxa boa. Banco do Brasil é um bancão? É um bancão. Se você já tem investimento no Banco do Brasil e não quer ir para outro banco que esteja pagando mais, ou ir para uma corretora que esteja pagando mais, se você já se sente seguro no Banco do Brasil, ou no seu banco de preferência, que seja outro banco, comece por aqui. Comece pelo CDB, comece pelos outros investimentos de renda fixa, mas comece. Não deixe de começar. Não deixe de experimentar, porque isso pode ser um diferencial para você. Eu já venho investindo, acho que há mais de 3 anos, e até agora não tive surpresas. Certo? Cheguei a investir na Bolsa de Valores também, nos fundos, nos fundos imobiliários. Depois eu posso até fazer um vídeo aqui, se vocês quiserem aqui um vídeo sobre fundo imobiliário, comenta aqui esse vídeo, tá? Então, como eu estou dizendo, eu tive que experimentar, tive que estudar para poder trocar essa experiência aqui com vocês, para compartilhar as minhas experiências aqui com vocês. Então, era sobre isso que eu queria falar. Para mim, ainda compensa, ainda vale a pena, enquanto a taxa Selic estiver em alta, e estiver ali alta, porque ela vai descer, mas ela vai descer gradativamente, o governo, junto com o Banco Central, estão aí travando uma queda de braço, porque o governo tem uma posição e o Banco Central tem outra. Então, vai ser difícil a taxa Selic baixar muito rápido, muito bruscamente. Então, você pode aproveitar esse período ainda, para fazer, para permanecer aí nos seus investimentos de renda fixa, porque vai valer muito a pena, enquanto estiver dessa forma. Por isso que você tem que acompanhar o mercado, acompanhar as notícias do dia, as notícias sobre a economia, sobre como está aí o nosso país. E isso é que vai fazer diferença, para que você permaneça ou não, numa forma de investimento, vai aparecer outras formas de rentabilidade, mais para frente, que são mais atrativas, mas isso aqui é um ponto inicial, é um ponto de começo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não segue, se você está assistindo aqui a primeira vez, ou se você já assiste o canal e não segue, se inscreve para apoiar o canal, para me incentivar a trazer mais conhecimento aqui para vocês. E é isso. Comenta, curte, liga o sininho de alerta, e até o próximo vídeo. Forte abraço, e até o próximo. E aí Tchau.